Turma da Mônica, ei! A Máquina do Tempo de... De novo? Atenção, muita atenção! Senhoras e senhores! Após anos e anos de pesquisa e trabalho duro, finalmente consegui terminar a minha obra-prima! É um invento que vai revolucionar a ciência! Um aparelho com um conceito totalmente inovador e nunca antes imaginado! Eu lhes apresento a fabulosa, a espetacular, a extraordinária... Máquina do Tempo! De novo! Ei! Como é que você sabia que era uma Máquina do Tempo? Quem dedurou, hein? Até a santa paciência, Franjinha! Todo filminho você inventa uma Máquina do Tempo! Já tá virando rotina, né? Ó, deixa eu adivinhar! Como todas as outras Máquinas do Tempo, essa também não vai funcionar, certo? Pois saiba que as minhas invenções são frutos de anos e anos de trabalho duro! E você só tem 12 anos! Deixa eu refrescar sua memória! Apresentando as invenções do Franjinha que não deram certo! Vamos começar pelos robôs que você fez da turma! Eram iguaizinhos aos reais! Sei! Ao invés de ajudar nosso plano, a Mônica robô, persegue a gente igualzinho ao original! E o sistema anti-impacto que você fez por Cebolinha, hã? É o sistema anti-topada Franja 2000 e protegia contra tudo! Pois é, só não protegia contra ele mesmo! Ah, lembra da Máquina duplicadora? Com ela, a Magali quase acaba com toda a comida do bairro! Eu não disse que era de beber! Olha, teve guarda-chuva inteligente, máquina pra dar banho no bidu, arma encolhedora, spray pra crescer cabelo, fórmula que transforma tudo em gelatina, super cola... Fora todas as outras 1564 máquinas do tempo! Tivemos as redondas, as quadradas, as em forma de pirâmides, baterieira, foguete, as portáteis... Você tem que admitir, Franjinha, as suas máquinas do tempo funcionam tão bem quanto as minhas! Ah, Cascão! Suas máquinas são caixas de papelão! Não liga pra ele, Dolores! Ele tá com inveja da gente! Eu vou mostrar como essa belezinha funciona! Pignição ligada! Temporizador supernético! Iniciar lançamento! Botão! Tیاaam! Yuhuu! Haah! De acordo com os meus cálculos, nós viajamos 65 milhões de anos! Homens da caverna! Dinossauros! Cascão! Para com a brincadeira! Viu só? Funciona tão bem quanto a sua! No mundo da imaginação! Aí, é que você se engana, meu caro! Essa belezinha aqui funciona com um inovador conceito de controle remoto e... Blá, 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 sei! Quer ver como esse trambolho aí é um fiasco? Pega esse barato aí que eu vou entrar! Você vai entrar? Já entrei, meu chapa! Tá bom, você é quem sabe! Hum, deixa só eu programar aqui, eu acho que eu vou te mandar pro... Ai, não acredito! Ai, funciona! Uh! Que? Sério, eu tava no futuro a um minuto! Quer dizer, se foi a um minuto, já é passado! Hum, agora eu fiquei confuso! Mas é isso, parabéns, sua geringonça funciona! Ei, 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 ei! Pera aí, volta aqui! Que que foi, ô? Você tem que me contar como que é o futuro, né? Ah, você sabe, navizinhas voando, robôs pra todo lado... O básico, né? Como é que deu tempo de você ver isso tudo? Ah, na flecha, eu voltei no segundo exato em que você me enviou! Entendeu? Ah, então tá! Então vamos fazer outra vez! Dessa vez vou te mandar pro passado e você... Uau! Muito louco, cara! Muito louco! O quê? O passado! Ó, eu tava lá na pré-história, acredita? Ah, e já voltou! Já voltou? Não, na verdade eu fiquei uma semana inteira lá! E você me trouxe de volta para o momento em que eu tinha partido, entendeu? Ah, foi super legal! Ó, eu ensinei o piteco a empinar pipas feitas com couro de mamute! Ah, eu nunca vi nada mais absurdo na minha vida! Você tá tirando uma com a minha cara, é? Ai, minha mãe, como você é desconfiado! Ó, ó, vou te mandar pro futuro! Entra lá, vai! Entra, entra, vai, vai! Eu vou te mandar pra 10 segundos no futuro, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Prontinho! 10 segundos no futuro! Viu só? Você nem chegou a ligar a máquina, Cascão! Só me deixou trancado lá dentro esse tempo todo! Oh, garoto de pouca fé! Meu Deus! Ó, eu vou te mandar, tá? Oh, marca aí, tipo, trocentos anos no futuro! Legal! Dessa vez ele não vai conseguir me enganar! Prontinho, amigão! Nossa, quanto tempo! Que bobeira é essa agora, hein? Olha, eu passei 60 anos no futuro! Você não percebeu, não? 60 anos? Então por que você tá aí com essa cara de seis anos, hein? Ah, é que o franjinha do futuro, aquele mais evoluído, ele inventou uma máquina rejuvene... Uma máquina rejuvenescedora! Que deixa a gente mais novinho, ó! Ó a minha pele, ó! Um péssilo! Oh, ah! Oh, chega! Ei! Se você não quer me ajudar a testar minha invenção, tudo bem! Mas também não precisa ficar migoçando o tempo todo! Oh, oh! Você pode ir embora agora! Deixa eu falar, deixa eu falar! Vai embora, Cascão! Vai embora! Vai assar! Só em vida! Mais uma! Que será que deu errado dessa vez, hein? Ei, garoto! Ei, garoto! Você conhece o Cascão? C... Cascão? Cascão, Cascão, Cascão! Aquele menino sujinho? Conheço, sim! É que ele esqueceu essa pipa de couro de mamute e rabiola de samambaia lá na pré-história! Você conhece o Cascão? Garoto? 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 Garoto?